Foram quase duas horas e meia de negociações, mas a audiência foi cancelada depois que um dos advogados da prefeitura alegou que não sabia de uma proposta feita pela secretária de educação, a Fundação Maçônica, para evitar a suspensão do serviço. Foi ventilada a possibilidade do município de Uberlândia adiantar parcela do mês de dezembro relativo ao convênio com a Fundação Maçônica, a fim de que esse valor seja utilizado para a quitação dos salários atrasados. Contudo, os procuradores do município não tinham ciência dessa proposta que, segundo a Fundação Maçônica, foi formulada pela secretária de educação. Funcionárias, advogados da prefeitura e da Fundação Maçônica não quiseram gravar entrevistas. E como não houve negociação, o SintiBref, Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais, declarou a greve. Segunda-feira, a instituição vai abrir, parece que vai abrir, mas os empregados não vão trabalhar. Vai permanecer, a gente vai deflagrar a greve a partir de segunda-feira agora. O atendimento havia sido suspenso no dia 11 deste mês em duas creches, administradas pela Fundação Maçônica. A do Jardim Patrícia e a do Shopping Park, que atendem juntas a 270 crianças. A Fundação alegava a falta de dinheiro para pagar os salários dos funcionários, porque o valor depositado pela prefeitura havia sido bloqueado pela Justiça do Trabalho para pagar verbas recisórias de ações trabalhistas movidas por funcionários demitidos das UAS. A dívida com os funcionários da creche soma mais de 32 mil reais. A gente não tem um conhecimento se vai ter no próximo mês, se as outras unidades vão ser prejudicadas também ou não, pelas questões trabalhistas. Uma nova audiência foi marcada para a próxima segunda-feira, às duas horas da tarde, aqui na sede do Ministério Público do Trabalho. O procurador do trabalho disse ainda que vai investigar se a Fundação Maçônica teria cometido alguma irregularidade para sofrer bloqueio dos recursos. Foi instaurado um inquérito civil para apuração dessa irregularidade, que terá continuidade, a investigação terá continuidade, apesar dessa audiência de mediação.